Eu sou a Sibeli Vieira, sou coordenadora do Sindicato dos Petroleiros do Estado de São Paulo. Nós estamos aqui praticamente num plantão permanente de petroleiros aqui em Brasília contra o projeto do CERA. Esse projeto quase foi votado com menos de três meses de vida. A gente conseguiu barrar a urgência e colocamos uma comissão. Ontem, os petroleiros foram impedidos de entrar no Senado. Nós estamos com um arpa-corpos, mesmo assim, eles pegaram a lista de quem foi autorizado pelo judiciário a poder acompanhar as comissões e barraram. O Renan Calheiros passou a ordem para a segurança toda do Senado que nenhum petroleiro pode entrar na casa. Isso é completamente um absurdo, mas mostra o quanto nossa campanha está surgindo a feita. Que um projeto que ia ser aprovado na calada da noite, hoje todo mundo sabe o que está acontecendo, e eles estão, inclusive, com receio de deixar os petroleiros entrar pelo peso político que a categoria tem. Não só para o trabalhador da Petrobras, mas para a sociedade do Brasil como um todo. Esse projeto, ele tira a Petrobras do pré-sal. Ele abre de vez a porta para os estrangeiros, porque a Petrobras é o braço do governo, é o braço do Estado brasileiro que serve para fiscalizar o que está acontecendo no pré-sal. Se você tira a estatal da operação do pré-sal, fica todo o sistema de partilha, fica fragilizado. E é por isso que a gente considera esse um projeto estrutural e muito nefasto para o povo brasileiro.